Essa é a saída, galera. Segundo dia. Hoje nós estamos em Almeida Campos, saindo para o sentido Tapira. Vamos terminar o dia em Tapira, se Deus quiser. Teremos hoje, no meio do caminho, o abraço ao planeta do Marquinhos. E o que mais? Estamos um pouco preocupados, estamos saindo às 9 horas, mas muito frio, galera. A gente deu uma enrolada na cama mais cedo, estava muito frio. E agora já deu uma firmada, o sol já bateu, a gente consegue sair, mas a preocupação está no horário, porque o dia promete 120 km, com um pouco mais de 2.000 de elevação, 2.300 por aí. Então, uma média um pouco tranquila, porque nós ainda temos muitos dias de piedade pela frente. A preocupação é chegar de noite, está muito frio, se ficar de noite vai ser bem complicado. Vamos lá, vamos seguir o dia e ver o que acontece. Um abraço ao planeta. Um abraço ao planeta. Agora o nosso primeiro vestígio de canastra, Marquinhos, recordando seus 20 mil quilômetros. Vamos que vamos, o dia está bonito, está tudo certo, a gente segue bem, já já, dentro da canastra. E hoje é o dia do abraço ao planeta. Depois de um trecho aí de uns 25 quilômetros de atalto, uns 20 quilômetros de atalto, paradinha aqui na entrada da terra. Logo mais começa a sessão de montanhas, que já entra no trecho canastra, no sentido tapira. Nossa, que calma. É, depois eles fazem chamadinha de louco, fica louco aos loucos caçando porco. Eu falo, tem gente de tudo quanto é bonito no mundo, né cara? Se chamar vocês para caçar porco, vocês não vão, vai. Não, mentira. Se eu não pedalar, eu não vou dinheiro nenhum, né? A viagem pelo lado da cena, mas não parto. Põe, galera, estamos aqui acabados. Estou perto doendo muito, mas foi só agora, olha que cena bonita. Montanhas sinistras. O negócio está destruído. Nikitão, salvando a pata. Nikitão na pata. Na hora do desprezeitando, olha o que você pegou, eu falei, nossa. Você desprezou, velho. Eu falei, não, pra que é isso? Isso é uma lei da vida, galera, nunca despreza Nikita. Nunca despreza Nikita. Então, tchau para vocês que eu vou comer isso aqui agora. E aí, galera, já são 5h20, faltam ainda 20km, a chance de chegar de noite está imensa, quase certa. A gente segue firme, a temperatura já caiu drasticamente, agora estão 15ºC, e um dia bem duro, a primeira parte com bastante estradão a gente fluiu muito bem. Mas essa segunda parte intensa, de muita montanha, então, bastante complicado. Beleza, acho que consigo, você tem que chegar, mas a noite vai dominar e o frio vai pegar forte. Estamos diante dos últimos raios de sol, 6h da tarde, faltam 10km. A gente já pegou as jaquetas, estão a 10ºC, bem frio, mais 10km, estamos chegando, que dia duro. Chegamos, galera, alguém tem notícia aí da hora? 7h, 19h chegamos, 8ºC, tudo certo? Valeu, galera.. Não esperamos um dia tão dificícil. medieval�Мirico Sofrimento lapí instituto, chegamos. Ative o comentário isso aqui. Música Música